E aí pessoal, beleza? Bom gente, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para vocês me ajudar se inscrevendo no canal se você não for inscrito, tá? Ative o sininho para receber as notificações aí dos vídeos, tá? Deixe aquele like que é importante também para o crescimento do canal, tá? E compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares, tá bom? Bom gente, fica agora com o vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem do conteúdo, tá bom? E aí pessoal, beleza? Bom gente, a dúvida de hoje aqui é da Karina, tá? A Karina me mandou um e-mail aqui falando o seguinte, que o touch dela está com mau funcionamento. E ela informa que ela quer que resolve o problema o mais rápido possível. Bom, vamos lá. A Karina informa que depois de uma queda do seu smartphone aqui, a tela dela quebrou. E ela foi numa assistência técnica de terceiros e colocou uma tela paralela. E agora está com mau funcionamento. Ela pergunta como é que eu faço para resolver isso? Se eu resetar o meu telefone e perder todos os meus arquivos, o touch vai melhorar? Vai ter a melhoria do touch? Não vai. Bom, eu sempre falo aqui, Karina, a respeito sobre peças paralelas, tá? Gabinete, gabinete é um deles. O gabinete paralelo, além de ser muito frágil, tá? Em vista do original, ele é muito frágil paralelo. Ele não possui a cor que o gabinete original possui. E ele não possui a precisão que o touch original possui. Então, ou seja, mesmo se o seu touch seja de boa qualidade, agora de primeira linha, antes que você tivesse comprado, futuramente ele ia começar a falhar, se você permanecesse com o telefone. Fora também a cola que eles colocam para colar o display, fica uma coisa muito grosseira, uma coisa muito feia. Então, ou seja, o seu touch, infelizmente, não vai melhorar, tá? O que você pode fazer? Você pode estar indo numa assistência técnica autorizada e colocando uma tela nova, onde a qualidade vai ser 100% e você não vai passar essa raiva aí que eu acredito que você esteja passando. Então, é o seguinte, quando acontecer qualquer problema com o seu smartphone, com qualquer smartphone que as pessoas estão vendo isso aqui, não levem assistência paralela. Leva numa assistência autorizada e coloca peças originais. porque mais cedo ou mais tarde você vai ter problema, tá bom? Bom, o vídeo é esse, tá? Espero ter tirado a sua dúvida, dúvida de outras pessoas também. E até o próximo vídeo.